Fala galera, então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês coisas muito legais, plantas nativas com muito potencial que são ainda pouco exploradas no bonsai brasileiro, coisas incríveis, então fica aí, já aperta esse like aí, se não toma uma dedada no olho e vamos ao vídeo, vem comigo! Vagner, você andou sumido! Pois é galera, tá mais magro? Tô mesmo, rostinho magrinho. Vagner, o que aconteceu? A uruca dos haters me pegou mais uma vez. Cuidado haters, que tio Vagner é um homem do bem, então as coisas voltam pra quem manda. Tio Vagner sabe, as mandingas chinesas, olha só. Então já voltou aí pra vocês que mandaram. Brincadeiras à parte, eu peguei essa doença esquisita de novo, fiquei mais uma semaninha de molho, foi mais tranquilo que da primeira vez, o corpinho já tá meio castigado pela doença, então acho que tá mais resistente, mas essa vez minha família toda pegou, minha filhinha novinha pegou, eu fiquei bem preocupado, mas não foi nada demais, já passou, então estou aqui com toda a energia de novo pra gravar pra vocês, 100%, pam, 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 lutando, e vamos lá. Bem, então no vídeo de hoje, como eu falei, vamos falar de muitas coisas legais, né, algumas plantinhas, projetinhos que eu tô fazendo aqui, com essa doença tendo aí sem tempo aqui de trabalhar tudo, cheio de trabalho acumulado, mas vamos lá, vamos que vamos. Então eu quero mostrar bastante coisa pra vocês, e já vire membro do canal pra apoiar o nosso trabalho, é muito importante que você vire membro, pra dizer, Wagner, tô junto de você, né, tamo aí te apoiando, te ajudando nas doenças. Então vire membro do canal, né, que ajuda pra caramba, né, dá um suporte bacana, e eu me sinto querido. Confesso a vocês que meu coraçãozinho se aquece quando eu vejo alguém virando membro. E uma outra coisa muito importante é que vocês entrem no canal do Telegram, porque lá eu aviso de todos os vídeos, todas as promoções. Como vocês viram, teve uma promoção agora quarta-feira, quem não tava lá perdeu de ganhar um pitecaço, um pré-bonsai de piteco maneiríssimo. Então já se inscreve lá no grupo do Telegram, o link tá aqui embaixo, QR Code aqui do lado, do outro lado, QR Code aqui do lado também. Então entrem lá que é só sucesso. E se não é inscrito neste canal maravilhoso de bonsai, eu vou te dar um peteleco, já se inscreve aí também, porque você não está sendo um cara legal. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, nenhum recado para vocês, eu acho que não. Um grande conselho, não deixe para ter bonsai só na próxima encarnação, na próxima vida, né, porque você está dando mole e não está fazendo o meu curso. Eu vou abrir uma outra turma, que vai começar agora no meio do ano, provavelmente. Então já entre aqui também, tá no link, tá aqui na descrição do vídeo, pro grupo de espera de turmas, tá? Não gaste tempo, bonsai demora para fazer e você está perdendo tempo se ainda não fez o curso. Acordados? Bem, então vamos à primeira planta que eu quero mostrar para vocês hoje. Preparados? Vamos lá. É esta aqui. Tá assim que dá para ver melhor, assim. Wagner, que planta doida! É, como todas que eu faço hoje em dia, né? Estou testando muito, fazendo coisas muito diferentes. Wagner, que espécie é essa? Isso aqui é uma uvaia. Está aquela uvaia do cerrado, tem muito ali na área de Brasília, cerrado de Brasília. Dá aquela frutinha amarelinha deliciosa para fazer um... Para fazer uma batida. Um suco, para quem não gosta de álcool. Então, é uma uvaia. Olha que interessante, né? Folhinha super pequenininha. Olha só. Na minha mãozinha, super pequenininha. Estou dando movimentos muito doidos nela, né? Mais um pouquinho assim, movimentos muito doidos nela. Ah, Wagner, não dá para ver direito. Pô, se esforça aí, galera. Estou sozinho aqui gravando. Não dá para ficar contando com muita estrutura hoje. Beleza? Então, é isso aqui. O que eu posso falar dessa espécie? Em termos de cultivo para vocês. É uma espécie muito, mas muito forte. Muito forte. Não tem problema nenhum de cultivo com ela. Nunca me deu doença. Nunca me deu nada. Nesses anos todos que eu estou cultivando ela, que já fazem uns anos. Isso aqui é de semente, tá? Ah, Wagner, você faz bonsais de semente também? Já fiz, pô. Há dez anos atrás, eu comecei algumas de semente. Hoje em dia, eu raramente vou fazer semente porque eu não tenho mais vida suficiente para terminar uma planta de semente. A verdade é essa. A gente tem que ser realista, né? O Wagner já é um homem de meia-idade. Não é mais nenhum garotão. Tá bom? Ah, Wagner, que pessimista. Falando em morte. Bem, a única certeza pós-vida é o fim dela. Tá bom? Então, uma hora acaba, galera. Então, aproveitem para fazer o que vocês querem e fazer bonsai. Beleza? Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui, né? Ela tem um tronco muito interessante, tá? Um tronco muito interessante, uma textura muito interessante de tronco. As folhinhas são bem pequenas, como eu falei. Então, a gente pode trabalhar a espécie de médio porte, né? De, a gente diria assim, de um palminho para cima. A gente dá uma escala bem legal com as folhas. Isso é sempre importante a gente pensar, quando a gente faz bonsai, a escala do bonsai. Qual o tamanho de folha que eu tenho? Então, eu vou pensar que tamanho de bonsai ficaria legal para aquele tamanho de folha. Então, esse aqui eu acho legal o bonsai. Um pouquinho menor que isso aqui, assim, ó. Para cima. Acho que fica bem legal em termos de escala. Beleza? O solo dela, eu já percebi que ela gosta de um solo que retém bastante umidade. É uma mirtácea, né? Então, quem está acostumado a cultivar a mirtácea, é basicamente a mesma linha. E quanto às técnicas de bonsai, ela é bem flexível também. A única coisa que eu falaria de um defeito, entre aspas, para ela, é que ela não é muito compacta a brotação dela. Mas isso aí, com o tempo, eu acho que a gente vai estruturando, vai ficar bem legal. Vai ficar bem mais compacta, tá? Deixa eu dar uma giradinha, para vocês verem aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui nessa loucura? Acreditem, né? Eu tenho um projeto aqui no meio dessa loucura toda, tá? E um dia eu mostro para vocês quando estiver terminada. Beleza? Bem, então, esta foi a primeira plantinha que eu queria mostrar para vocês. Uma uvaia. Depois eu vou pesquisar o nome científico, que eu vou botar aqui embaixo, que eu não lembro agora de cabeça. Mas vai aparecer, está aparecendo aqui agora. Essa é a magia do cinema. Então, vamos para a próxima plantinha? Vem comigo! Bem, a outra plantinha que eu quero mostrar para vocês é uma que eu já mostrei aqui no canal, tá? É uma planta nativa nossa também. E que, para mim, foi uma grande descoberta em termos de bonsai, né? Pela aptidão para o bonsai, olha só. Se eu não me engano, a espécie é essa que está aparecendo aqui embaixo. É eritróxilo umbu. Tá? Pelas minhas pesquisas. Tem uma textura de tronco incrível. Acho que dá para vocês verem aí. Textura de tronco incrível. A gente fica muito bem. É muito resistente para o manejo de bonsai. Para vasos pequenos, né? Como vocês estão vendo aqui, olha. Muito resistente. Tá? Bem, acho que dispensa muito comentário, né? Quanto ao cultivo dela, também é uma planta excelente para cultivo. Aguenta bem quando o solo desidrata. Ela não se sente muito. Eu acho que é porque ela deve ser de uma região, de certa forma, de áreas um pouco mais secas, né? De beira de praia. Então, ela lida muito bem com a falta d'água no substrato. E quanto ao solo, eu já testei alguns solos diferentes. Ela cresceu bem com todos. Então, eu não creio que tenha muitas exigências a solo também. Aqui na questão de solo, tá? Inclusive, esse ano, eu nem troquei o solo dela. E ela se mantém bem, né? Aqui. Eu vou ter que trocar esse ano, porque já vai para o terceiro ano, acho. Segundo ou terceiro ano, sem troca de solo. Então, acho que está na hora de tirar. E dar uma trocada aqui. Beleza? Mas, olha só. Que trabalhinho. Outra espécie nativa nossa. Outra preciosidade que não está sendo usada devidamente. Deixa eu mexer aqui, porque parece melhor. Só na gingada. Mas, muito legal. Para quem não conhecia, quem não viu o vídeo que eu mostrei ela. Vale muito a pena ir atrás. Como é que eu vou conseguir, Wagner? Camarada. Aí você vai ter que se virar, porque não tem como te ajudar. Essa plantinha, eu... Numa viagem, eu achei umazinha, trouxe, pequenininha. E está aí. A gente tem materiais aqui no Brasil, gente. A gente não usa nem 0,01% do que a gente tem disponível. Para bonsai. Pode acreditar no que eu estou te falando. Só o bioma do cerrado ali, eu acho que deve ter... O que deve ter de espécie maravilhosa ali para bonsai não explorada. É um absurdo. A única coisa que a gente tem que ter consciência. Não sair devastando tudo e tal. E com muita calma, para a gente pegar as espécies devagarzinho e ir testando. Ver como é que ela se comporta. Mas gratas surpresas como essa aqui estão disponíveis para a gente. Estão por aí. Beleza? Bem, deixa eu pegar mais uma ali para mostrar para vocês. Vamos nessa? Bem, a última planta que eu quero falar para vocês é a buganvilha. Que a gente tem... A gente tem muitas aí também. Muitas espécies nativas, inclusive. E dão trabalhos maravilhosos como esse aqui. Um trabalhinho bem bacana. Ainda na minha fase, quando eu ainda fazia bonsai com a cara mais japonesa. Então, essa aqui seria a minha primeira fase de trabalho. Quando eu fazia a planta um pouquinho mais formal ainda. Nada de errado com isso, galera. Não estou falando que é certo nem que é errado. Só eu mudei. Minha mente mudou e meu bonsai mudou junto. E as buganvilhas são muito legais. É um outro conjunto de espécies excelentes para quem está começando, para iniciantes. Porque são muito fortes. Quanto a falta de água também no substrato e outras coisas mais. Uma praguinha aqui. Ah não, é um brotinho. Então, é uma planta ótima para quem está começando também. Tem suas dificuldades? Claro, tem suas dificuldades. Deixa eu pousar aqui para conversar. Como, por exemplo, que os galhos são um pouco quebradiços. Se você não souber o momento certo de aramar ali. Você pode ter dificuldade para posicionar os galhos. Mas quanto a questão, por exemplo, do enraizamento. Ela enraiza super rápido. Você às vezes faz estaca dessa grossura e pega. Então, é uma planta que tem essa facilidade das raízes colonizarem ali e segurarem a parte aérea da planta rápido. Ela tem um ponto um pouco negativo também, que a madeira dela é bem friável. É bem macia. Então, estraga muito fácil. Se a gente não tomar cuidado, a gente perde a madeira. A madeira apodrece rápido. Então, quem quer mexer com buganvilha tem que estar focado ali em olhar os cortes. Fazer um bom trabalho de preservação desses cortes. Senão, pode perder a planta. Inclusive, é muito comum a gente ver umas buganvilhas na internet, assim, com o tronco todo oco, né? Só casca viva. Aí todo mundo fala, nossa, que trabalho artístico demais. Que coisa maravilhosa. Que artista. Não é nada disso, né? Porque o cara não soube controlar apodrecimento, apodreceu tudo. E a única alternativa foi manter aquele pedaço de casca viva. É assim que funciona. Wagner, você fala a verdade. É pra isso que eu tô aqui. Então, galera, são essas três espécies que eu queria mostrar pra vocês hoje. Eu tenho mais coisas pra mostrar, mas são plantas maiores. Então, como eu falei, eu tô sem ajuda aqui hoje. Tô gravando sozinho, pós-doença escrota. Foi o que deu pra fazer pra manter o meu compromisso com vocês de estar sempre mostrando alguma coisa legal. Beleza? Então, se não é inscrito no canal, já se inscreva aqui. Se não apertou o like no começo do vídeo, já aperta esse like aí. Estamos juntos sempre. Podem contar comigo que todo sábado, toda quarta, eu vou tentar estar aqui informando e trazendo coisas muito legais pra vocês. E virem membros do canal. Até mais. Tchau, tchau.